Olá pessoal, esta questão do presidente Romildo Bolzano ser candidato ou não vem aumentando cada vez mais a pressão sobre o presidente tricolor. Romildo Bolzano vê a pressão aumentar contra si por falta de um posicionamento claro e efetivo. Há pouco tempo, 62 conselheiros solicitaram, via conselho, um posicionamento definitivo do presidente do Grêmio sobre continuar no clube ou ser candidato a concorrer a algum cargo público. E o presidente Romildo Bolzano não respondeu como deveria, como foi solicitado. Aliás, o presidente Romildo muitas vezes deixa sempre no ar, fica em cima do muro e mostra sempre uma dúvida sobre ser ou não ser candidato, principalmente nas entrevistas coletivas que todos nós escutamos e presenciamos ao longo desse ano inteiro. E o presidente só na última semana se pronunciou de uma forma um pouquinho mais clara que pode ser candidato ou não. Mas a situação do Grêmio na Série B, que é razoável nada mais do que isso, agita os bastidores políticos do Grêmio que estão cada vez mais divididos. Muita briga interna, uma disputa muito acirrada pelo poder que está hoje sendo posta nos bastidores tricolores. O Grêmio que tem muitos grupos políticos, aproximadamente 25 grupos políticos hoje, com um ambiente extremamente conturbado no Grêmio nessa situação de Série B e ainda tendo essa situação do seu presidente. Nunca sabemos se ele está com a cabeça no Grêmio, se está com a cabeça na candidatura. O torcedor quer, exige uma posição mais clara do nosso presidente, presidente que representa o Grêmio futebol porto-alegrense nesse momento. O Conselho de Administração do Grêmio não se posiciona de maneira alguma sobre o assunto. Aliás, faz muito tempo que um gestor do Conselho de Administração fala para o torcedor grêmista. Há bastante tempo. E nós mais ou menos sabemos a situação que está hoje o presidente, praticamente isolado em relação ao seu Conselho de Administração. O Conselho de Liberativo do Grêmio também não se manifesta de forma clara e objetiva, a não ser por uma demanda, por uma solicitação de uma minoria. Porque 62 conselheiros são, sim, uma minoria dentro do nosso Conselho de Liberativo. E a pergunta que eu sempre faço, a pergunta que eu sempre gostaria de uma resposta efetiva é para que que serve o Conselho de Administração hoje? Para que que serve o Conselho de Liberativo hoje? Para que que servem os grupos políticos? Onde estão os nossos conselheiros? Onde estão os gestores dos grupos políticos? Por que que efetivamente não se faz muita coisa dentro do Grêmio? Se deixa a coisa andar de uma forma tranquila, sem intervenção, sem oposição efetiva. E aqui, deixo claro, o Grêmio tem, sim, oposição, mas são poucos que questionam, são poucos que vão contra um relatório, até porque no Grêmio faz há um bom tempo que quem é contra se levanta, causando um certo constrangimento para quem tem uma opinião contrária. E aí vem os murmurinhos, vem as reclamações de conselheiros que estão a favor da situação e cria internamente um conflito não muito bom. E a pressão em relação ao presidente Romildo só aumentou com alguns encontros que foram feitos na arena, que foram feitos na arena, quando o presidente recebeu alguns prefeitos e também políticos. E aí veio toda a reclamação à tona, o que mostra que caso, caso, o presidente tenha se reunido com esses políticos para tratar de coisas partidárias, ensejaria, sim, numa infração do Estatuto do Grêmio. E aqui, o pior de tudo foi a manifestação da família Goulart, mostrando toda a família que estava na arena com o presidente do Grêmio, visto que todos são colorados fanáticos, o que estava fazendo a família Goulart na arena do Grêmio no dia do encontro. Qual o assunto que interessaria ao Grêmio naquele momento? Provavelmente nenhum. E aí faz com que tudo venha à tona. Muitos questionem, venham às mídias sociais, falem para a imprensa em relação a tudo isso que está acontecendo. Agora, vários gremistas, sócios do Grêmio, pedem um esclarecimento de forma efetiva, de forma formal, do presidente do Grêmio. Diego Torbis, do Caju Tricolor, já solicitou, inclusive, no Conselho, uma representação para que seja averiguado essa situação. César Cidade Dias, também, um grande gremista, se manifestou em relação a isso. E agora, o Grêmio do Prata faz um requerimento ao Conselho de Ética para que seja analisada a questão do presidente Romil. César Cidade Dias, inclusive, hoje, cobrou um posicionamento do presidente. Ou ele está no Grêmio, ou está no PDT. Por quê? Porque isso já está num clima insuportável. O Grêmio está sendo prejudicado nesse momento. Para quem acha que não, que acha que é bobagem, está sim. Muitas vezes, assuntos internos do Grêmio não são vistos com o respeito que deveriam ser por problemas políticos internos do Grêmio. E aqui não falo apenas do presidente Romil do Bolzão. O Grêmio está partidarizado há bastante tempo. Vejam o caso de Ferreirinha, dentro do Departamento Médico, que o diretor do Departamento Médico, Ciro Simone, presidente do PDT, não atende nenhum jornalista, é proibido de falar. E nós temos um jogador de muito valor dentro do clube que empata financeiramente nos cofres do Grêmio e ninguém dá uma posição oficial sobre o jogador. Isso é apenas um item de vários outros que estão trazendo problemas para o Grêmio por causa da política partidária. Fica aqui o meu comentário. O Grêmio do Prata, hoje, fez um requerimento, está nas redes sociais solicitando que o torcedor, que o sócio, principalmente, entre lá e também solicite um esclarecimento. O Grêmio precisa de todos para subir para a primeira divisão. O Grêmio, hoje, não tem espaço para a política partidária dentro do clube. Só quem não quer ver, não enxerga que o Grêmio está sendo prejudicado nesse momento por causa disso tudo que está acontecendo. Enquanto isso, o PDT faz campanha para o presidente Romildo para que ele seja candidato, coloca nas redes sociais que está apoiando o presidente e duvido que isso seja a contragosto, porque o presidente Romildo Boussin, dentro do partido, também tem uma grande influência. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL